Bom, cuidar da natureza é a missão de uma organização não governamental que atua na Serra do Cipó, a 90 quilômetros da capital. Os voluntários conscientizam os pequenos produtores rurais e juntos trabalham para proteger o meio ambiente. Tudo começou com a iniciativa de um jovem que vive na região. Veja na reportagem especial do Planeta deste sábado. Eu percebi que a gente morava aqui, tinha o nosso cantinho, eu e a minha família, nós preservávamos o nosso local, mas o entorno estava sendo todo destruído. Então a gente percebeu que se a gente trouxesse iniciativas para cá que fomentassem a preservação ambiental, a gente já está tendo fragmentos próximos preservados. A gente já está preservando a região como um todo, não só um foco isolado, um oásis lá, o sítio do Lucas é preservado, mas é o Lucas, nossos vizinhos ali que estão preservando. A gente conseguiu fazer um cinturão na nossa região aqui de preservação. E conseguiu mesmo. Desde 2002, a ONG Quatro Cantos conquistou a confiança e despertou uma nova postura em 78 produtores rurais de oito municípios que compõem a Serra do Cipó. Nas fazendas, Lucas e a equipe demarcam os limites da reserva legal, cercam a área e fazem aceiros. Medidas para evitar que a floresta seja degradada pelo gado, pelo homem ou pelo fogo. Outra grande preocupação é com a preservação das nascentes de água da serra. As sensações por aqui se tornam importantes estatísticas. Perceber a água abundante e o ar mais fresco tem tanto o peso quanto os números. Lucas, preservar o que já existe é importante, mas replantar é outra grande preocupação de vocês, né? A gente vê que o replantio ou a restauração é uma ação direta para a recomposição da biodiversidade. Nesses três anos de projeto, nós já conseguimos plantar aqui na região 86 mil mudas. Só nessa propriedade aqui já foram plantadas 3.500 mudas. Dessa forma, aumenta a disponibilidade de alimento para os animais, de sombra, de vegetação, de biodiversidade e de tudo de bom para a natureza, né? A ONG vai onde o poder público muitas vezes não consegue chegar. Não só pela distância, mas pela relação de confiança. Mesmo assim, sempre é um desafio conscientizar aqueles que dependem unicamente da terra. Depois de tantos anos transformando árvore em carvão, seu Jesus entendeu que o meio ambiente sempre vai retribuir a generosidade do homem. Quanto mais se doa a natureza, mais ela oferece em troca. Muita gente não tem essa consciência, acaba com a área de nascente, com uma área de reserva que tem que ter e destrói tudo, né? E o senhor já não pensa assim mais? Não, não pensa não.